Olá amigos internautas, você que se liga aqui na TV Monte Alegre, olha que felicidade encontrar aqui, curtindo o São Pedro de Angico, um filho da terra, essa pessoa que tanto orgulha o distrito de Angico e a população aqui do Angico, é um espelho para os jovens moradores do Angico, Maguila Produções. Maguila, fala da felicidade de voltar à sua terra para rever seus amigos, seus familiares e prestigiar esse evento tradicional. Ô Diego, é uma hemorragia de prazer estar no lugar, na cidade onde eu nasci, onde eu enterrei meu imbigo e eu acho que é o seguinte, eu sou 100% Angico e jamais esquecerei minhas raízes, meus conterrâneos, meus amigos, né? E que nem tem vários amigos meus de infância, teve amigos meus aí que há 30 anos não havia nessa festa maravilhosa. Eu tenho mais que agradecer a todos, primeiro lugar a Deus, para dar o suporte a vocês, vocês da imprensa, que dá cobertura e leva imagem e comunicação para o mundo inteiro, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu moro no distrito que tem uma TV, TV Monte Alegre, a melhor do Brasil, né? E tem o melhor locutor do Brasil, você, Zé Milton, o apresentador de estimação que eu vou falar para você. Só Deus aí na vida desse menino para agradecer. Eu quero agradecer a todos, uma festa muito linda, muito maravilhosa. Eu espero quem não veio, meus amigos que não veio, para o ano que vem, façam a forcinha, a gente para vir, o esforço, sacrifício para vir, está chegando muita gente de São Paulo. Eu quero agradecer a todos de São Paulo, meus amigos de infância, que vieram para essa festa maravilhosa, uma festa linda, maravilhosa, nem parece festa do Nordeste, parece festa de Europeu, todo mundo no Glamour, todo mundo do Lady Laura, todo mundo do Filé. Então eu tenho mais que agradecer a todos, né? Que vieram, aos organizadores, ao meu amigo prefeito Jobop, irmão, e todos que compartilharam e ajudaram, a meu amigo Tio Carrilhos, que é o secretário de Cultura, ela e Neuza também, que é uma grande guerreira e ela está ali sempre empenhada para que isso aconteça. Isso é muito bom, gratificante a todos. Eu quero agradecer também aí o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entendeu? Pessoal que veio de Cuiabá, pessoal que veio de Cuiabá, para cá, para a grande festa, está satisfeito. Isso é muito bonito, quando alguém vem na tua cidade e se sente acolhido, de coração, e não tem mais o que falar, isso é sem palavras. Um abraço a todos e feliz São Pedro, que amanhã tem mais. E amanhã nós voltamos aí, todo mundo junto. Um abraço, Diego. Muito bem, então aí você ouviu o grande Maguila Produções, Maguila que realiza o encontro dos baianos em São Paulo, Maguila que é um braço forte dos mairienses, das pessoas de Angico, Mairi e região, que quando chega em São Paulo, precisa de uma atenção, de uma orientação, do suporte. Você sempre foi conhecido pelo pai das pessoas do interior, porque você sempre deu esse suporte ao nosso povo, né? É, não foi à toa, Diego, que eu fui condecorado e enfaixado como embaixador do Angico pela uma agência de propaganda, né, uma propaganda de publicidade, que foi feita uma matéria, o pessoal viu e me deu a honra de ter uma faixa como embaixador desse grande distrito aqui, que é de meu coração. Agradecer a todos mais uma vez e a vocês também. Um abraço a todos e precisamos, estamos por cá. Esse ano foi bom, o ano será melhor ainda. E as coisas aqui tendem, e o propósito é melhorar, não regredir. Sempre o sucesso é superar obstáculos e mídia para poder chegar aonde estamos chegando aí. Um abraço a todos. Olha, você que tem tanto conhecimento em São Paulo, sempre deu esse suporte ao nosso povo quando chega em São Paulo e precisa de uma assistência? Porque você é grande, agora seu coração é maior ainda, né? Não, meu coração não é de mãe, meu coração é de todos, né? De todos. Eu aprendi uma coisa, eu falo aí, ela veio até para minha esposa, meus filhos, que eu não nasci para ser metido e ter etiqueta, eu nasci para ser favela, para ser comunidade, para ser de todos. Para ser do castelo do rei, da rainha. E eu não tenho, meu coração é uma bola. Se eu tiver uma camisa, eu chego a tirar, fico com a metade, ele veste a metade, que a metade da minha camisa veste o mundo inteiro. Um abraço a todos aí, um abraço aí. Valeu, gente. Olha, para fechar aqui, eu queria saber a sua avaliação. Maguila, você passou um período sem vir aqui, você sempre vem, mas passou uns dias sem vir aqui. O que você achou da cidade quando você chegou? Ô, Diego, o período que ele fala, Diego, é muito engraçado. E o período que ele fala, é um ano, seis meses que eu não venho aqui. Diego, olha, eu fiquei um ano sem vir. Hoje cheguei, fiquei muito gratificante. Tem aí uma coisa de realização, que o governo do estado, com o apoio do nosso prefeito, está sendo realizado quando eu era criança. O asfalto, puta que pariu, andei em 100 metros, em 300 metros de asfalto, para mim já está a estrada toda asfaltada. Foi, cara. Eu me senti realizado. A rua, tudo pavimentada, calçada com sensibilidade de, como é que fala, não é para cego, deficiente visual. Deficiente visual, coisa muito linda, rapaz. Eu vi ali no São Mateus, né? No São Mateus. Coisa muito linda, toda a cidade sinalizada. Pare. Aí eu botei no tradutor do inglês, stop, eu falei, caralho, eu estou no Angico, caralho. Que é a minha cidade, já era, não tem mais ninguém. Maravilha. Muito bom. A gestão é de enganar. Muita gente não aceita o que é bom. Ninguém pode também falar, mas ninguém não aceita o que é bom. Pô, põe na história, eu nasci, eu tenho uma idade já chegando na terceira idade. Mas, pô, nasci, me criei aqui. Sempre acompanhei os bons momentos dessa cidade, os maus momentos. Mas, até hoje, eu espero que levante um a mão pro céu e diga que teve um prefeito igual a esse homem que tá aí. Não é privilégio político, eu não sou político, certo? Eu não sou político. Sou um cara trabalhador, imigrante de São Paulo. Mas, eu amo a Bahia e adoro São Paulo. Entendeu? Então, não tem o que falar. Olha quem era a Mairi há oito anos atrás e veio hoje, gente. Isso é uma maravilha. Meus amigos que vieram de Santa Catarina, meu sobrinho que veio de Santa Catarina passar o São João, saiu daqui estarrecido. Falou, tios, ali não é um paraíso. Todo mundo acorde, eu entrava numa casa, quando eu falava que era parente, que era neto de Alzira, todo mundo ali me recebia, era comida. Ele saiu daqui e o ano que vem ele tá de volta, né, Matheus? Matheus, o ano é de volta. Você tá aqui na TV Muita Lega, você é de volta de novo. É pra ficar uns dez dias aí pra você ir nos tanques, armar busos, pegar piaba e fazer o sucesso que seu pai fazia. Valeu, meu irmão. Um abraço pra você, Matheus, Vilela e todos que vieram aí. E vamos que vamos, Diego. Vamos botar quente, meu querido. Tá aí a TV Monte Alegre conversando com Maguila Produções aqui no São Pedro de Angico, com a cobertura oficial da TV do Povo. Tchau.